Olá, bom dia pra você. Segunda-feira, 28 de novembro. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram neste domingo que não vão apoiar qualquer tipo de medida para anistiar crimes eleitorais. O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso e Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. Acordamos todos que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na semana passada, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário pode abrir possibilidade para a apresentação de emendas parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que significa, segundo o presidente Michel Temer, ouvir a voz das ruas. Era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo poder legislativo e, igualmente, pelo poder executivo. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. A nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. E ontem, também, o presidente Michel Temer participou de um evento que reuniu a comunidade de origem libanesa em São Paulo. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto, direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Renata, pois é, essa foi a primeira conferência latino-americana do potencial da diáspora libanesa. Bom dia para você também, bom dia a todos. A LDE, como é chamada essa conferência, faz uma homenagem à comunidade de origem libanesa. Ela ocorre há três anos na capital do Líbano, em Beirute, e nessa primeira versão, nessa primeira edição latino-americana, teve a participação, como você falou, do presidente Michel Temer. São Paulo foi escolhida para sediar a conferência por ser a cidade com a maior comunidade de origem libanesa no mundo, de acordo com o consulado do Líbano em São Paulo. São cerca de dois milhões de libaneses e descendentes vivendo na capital paulista. E além de reforçar a conexão entre os libaneses, os emigrantes do Líbano em todo o mundo e o país, através dos laços econômicos, sociais e culturais, o evento também destacou a um grupo de empresários do país oportunidades de investimentos no Brasil. Em seu discurso durante a conferência, o presidente Michel Temer lembrou a sua origem libanesa e a trajetória de milhares de imigrantes que deixaram o Líbano e se mudaram para o Brasil, como é o caso de seus familiares. O presidente Michel Temer disse ainda que Brasil e Líbano podem ampliar as relações comerciais. Vamos ouvir. Houve relatos de como o Brasil acolheu os libaneses. E até registrado foi que eu sou um exemplo do carinho dos brasileiros com os libaneses, na medida em que pudermos nós todos chegar onde chegamos. Mas essa, senhor ministro, não é só a minha história. Na verdade, é a história de milhões de filhos, de libaneses, sírios, japoneses, italianos, que aqui chegaram. Uma história de acolhimento e de possibilidades ilimitadas. Uma história cujo final cumpre a cada um de nós escrever. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. Bom, e hoje, segunda-feira, no começo da noite, às sete horas da noite, o presidente Michel Temer participa da primeira edição do projeto Brasil Futuro em Brasília. Um encontro promovido por uma consultoria que reúne empresários, investidores e também executivos. Michel Temer vai falar sobre as perspectivas para o Brasil nesse encontro, que terá uma série de debates sobre os rumos da economia e da política no Brasil. e também vai ter a participação do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, que vai falar ainda sobre as relações entre os setores público e privado. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, o governo brasileiro lamentou a morte de Fidel Castro. Em nota, o presidente Michel Temer disse que Castro foi um líder de convicções que marcou o século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. Já o Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que como dirigente máximo de seu país por cinco décadas, Fidel Castro marcou a política cubana e o cenário internacional. Ele entra para a história como uma das lideranças políticas mais emblemáticas. O governo brasileiro se solidariza com o povo cubano e a família de Fidel Castro. Fim de ano chegando e os alunos já começam a se preparar para as férias. Mas atenção, antes das aulas terminarem, os estudantes das escolas públicas têm que devolver os livros didáticos. Quem traz as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é Mara Kenup. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. Até o fim do ano, os estudantes das escolas, das redes públicas, precisam devolver os livros que estudaram aí durante o ano todo para as escolas, para atender aí a outros alunos no ano que vem. Essa devolução é fundamental para o sucesso do Programa Nacional do Livro Didático, que vai atender aí no ano que vem, conforme eu disse, a outros alunos. O livro é confeccionado com material resistente, tem previsão aí de duração de até três anos. Ou seja, mais três estudantes vão usar esses livros. Mas também vai haver novos livros para reposição de exemplares que estiverem estragados e também para atender a demanda de novos estudantes. Renata. Obrigada, Mara Kenup. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.